Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, ouvintes da Rádio Somente FM, Espírito Santo FM, enfim, a todos que nos escutam, não acompanham essa reunião tão importante aqui na Casa de Vereadores. Quero mandar um abraço especial ao pessoal lá da Vila do Espírito Santo, povoada Pimenta e todos os sítios daquela região. Bom dia, Sr. Presidente, eu, se caber ainda na reunião, eu gostaria de colocar um voto e aplauso para o professor Israel, né, pela sua ideia tão bonita que a Vossa Excelência fez hoje aqui nessa Casa. Então, um voto e aplauso ao senhor, que eu nem o conhecia, mas fiquei feliz de saber que sou um betona que pessoas inteligentes assim igual ao senhor. Então, um voto e aplauso. Sr. Presidente, no final de semana, nós lá naquela região, trabalhamos nas estradas daquela região. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Pedro Carreteiro, né, que está presente, sempre trabalhando e ajudando para o nosso município. Junto com o prefeito Alexandre Batité, quero aqui agradecer o prefeito Alexandre Batité, porque lá naquela região de Espírito Santo, naquela estrada principal, estava muito ruim, muitas poças d'água. Falei com o prefeito, com o secretário Carrinho, e eles foram lá no final de semana e, graças a Deus, nós fizemos ali naquela estrada. E tem outros cantos para fazer, também lá no assentamento Luana, também é muito ruim. Espero que nas próximas semanas, marcar com o prefeito Alexandre Batité, com o secretário Carrinho, Carrinho, vai aos pouquinhos, né, nós ir resolvendo a situação das estradas daquela região. Quer dizer, é muito escanto que precisa passar máquina, nós tivemos anos muito chuvosos, né. Chove, as estradas ficam ruim. Faz, chove, as estradas ficam ruim. Mais um pouquinho, junto com o prefeito Alexandre Batité, nós vamos resolvendo o problema daquelas estradas, daquela região, né. E, é, aração de terra também, nós paremos as arações de terra, por conta do sol, a terra estava muito dura. Mas, na hora que começar a chover, nós reiniciamos os trabalhos de aração de terra, também naquela região. Tem muita gente, e no Arô, está esperando e perguntando, mas pode ter certeza. Na hora que chover, nós vamos amarrar também o resto das terras ali naquela região, né. E, também, o pessoal, o comentário da região lá, é a água da Vila do Espírito Santo. É, por incrível que pareça, é, foi feita a adutora. Ainda bem que o principal, o mais difícil era fazer a adutora. E, graças a Deus, junto com o prefeito Alexandre Batité, governo do estado, com PESA, nós fizemos a adutora da Vila do Espírito Santo. Nós estamos com um pequeno problema lá na Vila, pra resolver, né, sanar. O problema ia fazer com que a água chegue em todas as casas. Porque, no momento, tá chegando água, mas não tá chegando em todas as casas. Quero dizer ao vereador Avanildo, que... Eu fiquei triste, essa semana, com a Vossa Excelência, é, pelas suas atitudes, é, lá na competa. Na competa mesmo, eu digo, sem ter medo de errar o presidente e vereador dessa casa. Eu acho, não acho, tenho certeza, que a Vossa Excelência tá atrapalhando o abastecimento da água lá da Vila. É, baseado na antiga política, né. Que não tem aquela política antiga, que quanto pior, melhor. Eu acho que a Vossa Excelência tá praticando a antiga política pra levar vantagem da COMPESA, né. Porque já que a Vossa Excelência faz parte do governo do Estado, a COMPESA é um órgão estadual, e a Vossa Excelência quer casar ali na COMPESA pra levar alguma vantagem em seu nome e o nome da sua deputada estadual, que não fez a adutora lá. E hoje, quem fez, graças a Deus, que Deus mandou, Alexandre Batité, junto com o governo de COMPESA, nós fizemos, o vereador Pacheco, a adutora. E fico muito triste estar comentando isso aqui, meu amigo Pedro Carretinha, e demais vereadores, porque eu não precisava. Essa semana mesmo, eu escutando um áudio de um funcionário da COMPESA, que o vereador Avanildo colocando nos grupos de WhatsApp, pra querer dignir o meu trabalho, a minha luta, o meu empenho por aquela água da Vila do Espírito Santo. Eu acho que o vereador Avanildo, ele deve se preocupar hoje, junto com a sua candidata, com a sua deputada, por lutar pra fazer a estrada, a pista, que liga de São Bento 1 na Cachoeirinha, porque lá é uma estrada de barro. Já pensou se a deputada, o seu grupo, o governo do Estado, conseguisse fazer essa pista de São Bento 1 na Cachoeirinha. Quanto seria importante, né, amigo Pedro? Pra Vila, pro povo de São Bento. Mas não, em vez de estar pegado numa obra que não foi feita, não. Fica pegando numa obra pronta, pra levar vantagem. Eu gostaria de dizer ao presidente da casa que não faça isso, não. Fiquei triste com a Vossa Excelência, com aquele áudio de Arão, passando nos grupos de WhatsApp, porque não foi. Eu não quis jamais, presidente, queria atrapalhar o trabalho da conversa. O que eu estava me referindo é a atuação de Vossa Excelência, de seu grupo, que nunca se preocupou com a água do Espírito Santo. Aí depois que está pronta, a doutora quer pegar carona. Por exemplo, eu digo à população da Vila do Espírito Santo e todos da região, porque o que precisa ser feito lá na vila é soltar a água, fazer um calendário de abastecimento da vila, se é um dia, dois ou três, soltar a água pra vila e a compesa, e a compesa acompanhar os trabalhos, fazendo as emendas de cano e os donos da casa fazem sua renegação e nada mais. Mas fica essa dificuldade. No último dia que a compesa veio aqui pra essa casa, eu perguntei ao João Rafael se a compesa aceitava. É uma parceria do município, é lógico. Município-Estado é o público, é eles que têm a obrigação de fazer pela população. Aí eu até perguntei ao vereador Vanildo, e aí, nós podemos botar a funcionária? Não, não, que não pode não, que o pessoal da compesa vem, vieram pouco, fizeram pouco, e podia fazer muito mais se tivesse uma parceria do município, porque é órgão público. Não adianta querer botar uma máquina privada pra fazer e trabalhar no órgão público, aí é politicagem. Quem tem que fazer é um órgão público. Município-Estado, a vila do Espírito Santo e a doutora, e o prefeito do município, o nosso Alexandre Batista, é só Deus sabe, e eu, e quem passava na estrada, sua luta, ali, carregando cano, para em si, atrás do cano, graças a Deus, ele lutou, e fez com que a doutora chegasse lá na vila do Espírito Santo. E vocês acham, depois de tudo pronto, o município, Pedro, não ajudava a compesa a terminar os trabalhos lá dentro da vila? É claro que termina. Aí fica a vossa excelência, se metendo na compesa, pegando carona, acompanhando as águas, que coisa feia. Deixa a compesa trabalhar, seu presidente. Deixa a compesa botar água lá na vila, nas casas. Tem um lado da vossa excelência dizendo, eu disse, mas rapaz, a metade da rua não pegou água, porque ligaram na sede, e ligaram no sábado. Aí, o vereador disse, a casa de Nilton Raide, que é a mais difícil, se encher, eu imagino os outros. E não é assim não, o vereador. Não pegou. A água era para ter ligado na segunda-feira, junho. Ligaram na sede, e desligaram no sábado. Quando encheu a maioria das casas, que ia para os outros bairros, aí ligaram para lá para desligar. Tinha um vazamento na estrada? Tinha. Aquele vazamento já vinha dois ou três dias, dava para terminar até a segunda-feira. Está entendendo? Não precisa nada de mais, não. Aí fica um comentário danado, e a rua não tem água? Não tem água, porque as pessoas que estão hoje acompanhando o pessoal do governo, atrapalhando a água da Vila de Superdição. Se ele não fosse, tem lá. Se ele não fosse, tem lá para adjudicar a competência, mas já estava ganhando, já estava melhor. Num áudio que está chegando nos canos, está chegando nos canos para terminar lá, tentar o funcionário da competência dizendo a Vanildo, esses canos não podiam ir para a casa de Pachequinho para não acontecer algum constrangimento. Está ele dentro entre ele e a competência se os canos fossem para a vila. Os canos não eram para mim, não, vereador. Os canos eram para botar lá na roca chueirinha. O que é que tinha que os canos fossem lá para a vila? Pois ele não deixou os canos ir para lá para ter constrangimento com o pessoal da competência e nós que botemos água. Vereador, que coisa feia. Passa a lei, isso é um vereador já de nove mandatos, tem voto, tem trabalho, precisa disso não, vereador. Cimenta na água da Vila de Espírito Santo. Não, deixa o pessoal da competência trabalhar. procurar arrumar voto de outra forma. Se a vossa excelência quiser dar nome à deputada através daquela água ela não ganha nome com isso não. Que todo mundo sabe que ela não teve boa vontade de fazer aquela água nunca. Como é que a vossa excelência vale a hora gravar um vídeo porque a competência do Estado está chegando água Raquel é a governadora apoio da deputada torcer água para a Vila de Espírito Santo. Passa isso não que é feio. Eu quero pedir mais uma vez ao presidente dessa casa por favor não atrapalhe o abastecimento da água da Vila de Espírito Santo. Deixe o pessoal da competência trabalhar que eles sabem trabalhar não precisa se precisar de uma parceria com o município mas sim é dois órgãos para o Estado do município vai lá fazer não queira botar a máquina particular no meio para dizer que vocês estão no município também não aceitam é claro que não então finalizo dizendo também reforçando aqui o vereador Nilton Rádio que no próximo segunda-feira tem a corrida do Jirico vai ser uma grande festa lá na Vila do Espírito Santo e também aqui quero terminar o vereador o Cineclê e aqui o vereador achei engraçado a Vossa Excelência pedindo limpeza na rua não foi isso? e dizendo está muito suja tudo bem agora eu pergunto qual é a cidade qual é o Estado qual é o município que não tem sujeira na rua que não tem um esgoto estourado agora incrível vereador é que no seu tempo da ex-prefeita a Vossa Excelência nunca viu claro mas lá eu cobrava a Vossa Excelência nunca viu isso a Vossa Excelência sabia que a limpeza de São Pedro melhorou uma vez depois de 4 ou 5 anos tudo sujo sem prestar pra nada aí a ex-prefeita me escuta falar me escuta falar fica quietinho aí caladinho aí a limpeza de São Pedro só melhorou quando a ex-prefeita viajou pra Europa fez um passeio aí o vice-prefeito Alexandre Batista assumiu falou com os amigos até o Cláudio Zé Almeida também arrumou as máquinas juntou as máquinas da prefeitura foi 10 dias de limpeza deu mais de 200 caçambão disse olha para o Santo Afonso eu fui olhar rua nova estavam imundices aí dali pra cá a ex-prefeita se preocupou mais foi isso que eu refei se preocupou mais e começou a limpar mais ela ficou muito preocupada e o nome de Alexandre nasceu ali na limpeza que ele fez que a prefeita não fez e a Vossa Excelência nunca falou é só pra lembrar e refrescar a memória a memória do amigo né que gosta de atirar pedra e jogar pra debaixo do tabete só sugira então finaliza desejando um abraço a todos e até a próxima reunião tchau